Edilson, Fofão, Fofão O meu nome é Fofão e vou explicar porque Eu nasci na Fufulândia, é por isso que eu sou Diferente de você, no meu planeta pra dormir Não precisa usar colchão, porque tudo lá é fofo É macio até o chão O mar é feito de espumas, o céu é feito de algodão Pra conhecer a Fofolândia, basta ter amor no coração Se você quer ver comigo, use a imaginação E o mundo colorido você irá conhecer No planeta do Fofão, através do arco-íris Segurando a minha mão Voaremos pelo espaço, no meu mágico balão O mar é feito de espumas, o céu é feito de algodão Pra conhecer a Fofolândia, basta ter amor no coração Ah que bom que aqui na terra tudo fosse como lá A Fofolândia é magia, onde mora a alegria e a felicidade está O amor é verdadeiro, onde tudo tem mais cor Vem comigo que eu te levo ao meu mundo de amor O mar é feito de espumas, o céu é feito de algodão Pra conhecer a Fofolândia, basta ter amor no coração Beijo 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 Edilson Lourenço de Moraes Esse amor, essa alegria, essa magia Contageio Coração, um grande abraço